Pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouco do trabalho que eu estou fazendo aqui e como que muitas vezes o azulejista tem que improvisar. Nem toda ferramenta do mundo é suficiente quando o que você tem que fazer para dar certo numa situação é improvisar. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal, o trabalho que eu estou executando nesse banheiro aqui para vocês poderem entender um pouco melhor, ok? Esse aqui, pessoal, é um banheiro que a gente está reformando. Nós estamos em uma reforma aqui bem grande, uns 500 metros quadrados de piso, revestimento para sentar, esse aqui vai ser o banheiro da piscina. Qual que era o grande problema desse banheiro? A integração de três tipos de materiais. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente vai integrar aqui, ó. Por que eu digo três tipos de materiais? A paginação que o arquiteto passou para a gente foi a seguinte. Três peças desse madeirado aqui, 20 por 1,20, começando a peça inteira do box, então a gente deixou a primeira peça da saia sem fazer e assentamos as duas primeiras. Só que entre essa peça de madeirado e essa peça aqui, que é um porcelanato 3D, um porcelanato de 90, se eu não estou enganado, um porcelanato de 90 centímetros por 40, nós tínhamos que deixar um vão de 2,5 centímetros, que aqui vai um filete de mármore. Por quê? A peça do madeirado é mais grossa do que a peça 3D, mesmo na face mais ondulada do 3D, essa peça 3D ainda é mais fina do que o porcelanato madeirado. Então o que acontece? Aqui vai um filete de mármore bauleado, bauleado, né? Bauleado, opa! Para dar um acabamento perfeito. Só que é o que acontece. Como esse filete de mármore ainda não está aqui, a gente vai deixar o vão, né? Para seguir o assentamento, porque essa faixa 3D agora, ela vai seguir para cima. Ela vai seguir o restante do banheiro aqui. É mais uns 2 metros e lá vai fumaça, né? Aquela peraí do fundo a gente está descascando, né? Está descascando fileira por fileira, então a gente descasta, assenta, descasca e assenta. E as outras estão rebocadas mesmo. As três paredes, as outras três são novas. Então o que acontece? Na hora de deixar aquele vãozinho ali de 2,5, cara, foi um sufoco. Por quê? A primeira ideia que eu tive foi bater prego. Mas imagina uma peça daquela ali com prego. Cara, aquilo ia acabar, o prego ia ceder, a peça é pesada para caramba. Esse negócio ia acabar cedendo. Aí entra a questão do improviso, galera. O que acontece? Esse porcelanato madeirado, quando eu estava batendo cabeça aqui para decidir o que eu ia fazer para começar a seguir essa fiada de revestimento ondulado para cima, eu descobri que esse porcelanato tem exatamente 1 centímetro. Aí o que acontece? Dois pedacinhos juntos dariam 2 centímetros. E ainda me faltava o quê? Ainda me faltava... Não, minto. Esse pedaço de porcelanato aqui, ele dá 11 milímetros. 11 milímetros. Então, dois pedacinhos desse porcelanato aqui, dá 22 milímetros. E eu ainda precisava de 3 milímetros. Aí o que acontece? Eu peguei essa cruzetinha aqui, tirei um dos lados dela e coloquei ela deitada. Eu ganhei mais 2, porque essa aqui é uma junta de 2. Então, aqueles 2,5 que eu precisava, eu fiquei com 2,4. Como a pedra ainda não foi feita, então ficou fácil. Ficou um espaço agora de 2,4. A pedra tem 2. Me sobra um espaçamento de 1 centímetro em cima, 1 embaixo. Morreu a história. Qual que é a moral da história dessa situação aqui? Pessoal, não importa se você tem todas as ferramentas do mundo. Muitas vezes, o que você precisa é usar a cabeça, usar experiências anteriores que você já teve, para que você possa, no improviso, fazer o negócio ficar show de bola. Porque eu consegui nivelar essa faixa, a primeira faixa de cima, a faixa mestra, e amanhã eu posso tocar o pau aqui e terminar esse banheiro. Por quê? O uso do que a gente chama, do improviso. Então, é só usar um pouco a cabeça e improvisar. Lembrando o porquê que a gente tem que descer a parede, para aumentar a nossa aderência. Quando a parede está úmida, a umidade, ela abre os poros da parede, pessoal, e ela facilita a encoragem da argamassa. Dessa forma, a gente consegue ter uma melhor encoragem dela. pegou ela, apoiou, encostou, essa peça aqui, ela já está ajustada, bateu com a mão, inicialmente, para dar uma primeira impregnada, na argamassa. Segundo passo, junta a deslatação, antes de você bater com o martelo de borracha, coloque a junta de deslatação já no espaçamento aqui. É bom, está molhado, agora complicou. Aí, vai assim. Isso. Muito bem. Agora que eu coloquei a junta de deslatação, agora a gente vai acabar de chegar quase nada aqui, já está praticamente pronto, porque, como eu te disse, essa argamassa de baixo já foi assentada com o cordão no mesmo ângulo, essa aqui também, agora fica fácil de chegar. muito bem. Então, pessoal, aqui já chegou. Está completamente nivelado, eu nivelo ela sempre pela ondulação mais alta, para ela ficar certinha, porque ela já está bem impregnada ali, já está bem assentada. Vamos nos atentar a fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, com a melhor qualidade possível, mas também usando a criatividade. Muitas vezes, o nosso trabalho, ele é um trabalho quase que artesanal. a gente tem que ser muito criativo, às vezes, para resolver determinadas situações. Às vezes, uma coisa é projetada em um laboratório, um fabricante projeta um produto, que na hora da aplicação não bate exatamente igual o que foi fabricado, foi projetado na fábrica. Então, cabe a quem resolver o P.O. quando chega? Os legistas, pessoal. É isso aí. Então, se você já teve que improvisar em alguma obra sua, de alguma forma, como eu fiz aqui, com um pedacinho, calçando, se você já improvisou na vida, para você terminar o seu trabalho, deixa nos comentários aqui o improviso que você fez, para que a gente possa compartilhar as experiências aí, junto com os outros profissionais. Está ok, pessoal? Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional, como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários que tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! 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 Tchau, tchau.